Viva o dia dos pais! E eu fiz essa canção em homenagem a esse meu amigo, meu parceiro, esse pai que eu tanto amo. Mas pra você também que ama seu pai, assim como eu, oferece essa canção pra ele. Diz eu te amo agora, porque o agora matou depois. E eu que também sou pai, sou muito honrado por isso e tenho também um bom filho. Então é só felicidade. E tenho uma mãe também maravilhosa. Mas vamos embora! Viva o dia dos pais! Pra quem sabe o valor desse amor infinito, todo dia dos pais. Pai é quem ama o seu filho, filho é quem ama o seu pai. Quando o filho precisa de um abraço sincero, sabe bem onde vai. Tanta cumplicidade é amor, 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 amor demais. Tanta cumplicidade é amor, 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 amor demais. Obrigado, meu pai, pelo bem que você me faz. Pai é quem ama o seu filho, filho é quem ama o seu filho, filho é quem ama o seu filho, filho é quem ama o seu filho. É pai pra toda hora. Pai é quem cria, te dá a mão, é o homem que te adora. Pai é quem briga, te dá afago, sorri e também chora. Feliz de quem tem o seu filho, filho é quem ama o seu filho, filho é quem ama o seu filho. Feliz de quem tem o seu pai, diz eu te amo agora Vou resumir em palavras, mas a verdade é bem mais Pra quem sabe o valor desse amor infinito, todo dia é dos pais Pai é quem ama o seu filho, filho é quem ama o seu pai Quando o filho precisa de um abraço sincero, sabe bem onde vai Tanta cumplicidade, amor, 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 amor demais Tanta afinidade, amor, 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 amor demais Obrigado meu pai pelo bem que você me faz Pai é o exemplo, melhor amigo, é pai pra toda hora Pai é quem cria, te dá a mão, é o homem que te adora Pai é quem briga, te dá afago, sorri e também chora Feliz de quem tem o seu pai, diz eu te amo agora Pai é o exemplo, melhor amigo, é pai pra toda hora Pai é quem cria, te dá a mão, é o homem que te adora Pai é quem briga, te dá afago, sorri e também chora Feliz de quem tem o seu pai, diz eu te amo agora Vou resumir em palavras, mas a verdade é bem mais Pra quem sabe o valor desse amor infinito, todo dia é dos pais Viva o dia dos pais E essa eu fiz com meu parceiro maior, é assim que eu chamo ele É minha referência de homem, musicalmente falando e tudo mais Serenão, tantas parcerias lindas né meu pai Só que essa aqui, eu acho que escreve muito Que é o que nós representamos né É o filho falando do pai e é o pai nos abençoando É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado onde eu fico sozinho e concentro e converso com Deus De joelhos eu rezo e agradeço Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus quem me deu E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, imunizado e a paz do universo está comigo Sinto mais forte, sinto mais forte, mais direção pra caminhar Fortalecido pra lutar, um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Viva fundo de quintal 45 anos de fundo de quintal Resumindo é botar a coroa na cabeça Dos verdadeiros reis Que enriqueceram nosso samba, pagode E pra mim é uma honra máxima Indescritível que é uma sensação única Que acaba coroando a minha carreira também Com respeito a todos os produtores Todos os maestros que passaram por aí Que são meus mestres E essa canção Eu tive o prazer de fazer com Meu parceiro maior, Serenão Que é pra gente ver esse nome Que é muito bonito Fundo de quintal Na boca do povo Simbora Então vamos de 45 anos de fundo de quintal Oh Não importa o valor da fama Se o valor pra gente é sentimental Faz tempo que é domínio público E o povo canta fundo de quintal O samba sempre foi nossa prioridade 45 anos de cumplicidade E tudo começou com a benção do bom Deus Embaixo da tamarineira E a gente tem maior orgulho de mantê-la em cima E cada reencontro é sempre uma emoção O fundo habita o fundo do seu coração E a gente sempre foi a voz do povo E mais cês aí É lindo ecoar esse nome na voz de vocês E a galera cantando geral Fala em cima o nosso astral Sincero, bonito e real Sentimento incondicional Batucada que não tem igual Nosso elo é fundamental Fundo de quintal Fundo de quintal A história dessa música também é fantástica Um belo dia E aí meu pai A gente tem um parceiro em comum Ele gosta muito de tomar o chope preto E a gente chegou pra gente tomar essa abrideira antes do almoço Tava lá ele, mas não tava legal Não tava astral, a energia não tava bacana Falei, mas o que que houve? Aí ele deu o papo dele E a gente foi solidário Mas vai melhorar Acredita? Tenha fé E a fé remove montanhas Aí um outro domingão Que a gente tá chegando de show A gente foi tomar aquela abrideira Ele já tava lá no mesmo local Comendo aquela moela bonita Feliz da vida com tudo resolvido E a gente fez assim Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal Todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito E aí? Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Dá um grito Fé remove montanha Ah, meu Deus Esse camarada foi um cometa ralho Que passou na vida de tanta gente Inclusive na minha Riquinho Cabeça pintada de louro Usava uma bolsa cruzada Que ultrapassava o joelho dele Baixinho Um talento surreal Onde chegava a energia Ia lá em cima Filho da Edna só Então Na minha história Que esse malandro é muito bonita Uma roda de samba na tramela Adilson Vito Eu tava na praia Meu primo Meu tio Alexandre E fui entregar uma fita cassete ainda Pro Adilson Ele tava fazendo um grupo Produzindo na época E o Riquinho tava fazendo essa roda de samba Junto com uma rapaziada da pesada Que ali tinha Mildinho Nene Não vou lembrar todo mundo Mas sei que O som que tava rolando ali Era muito bom E quando eu cheguei Já rolou uma conexão fantástica Ele já começou cantando Gamei E a gente já se olhou Ele já parou a roda Já veio falar comigo Meu papo até dispersou do Adilson Em suma Segunda-feira Esse cara tava perdido Lá na minha área Onde é que é? Já tô aqui Daí foram vários sucessos E esse foi só mais um André Renato Serenão Meu parceiro maior E Riquinho Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Quero ouvir esse povo cantar E aí? Eta vida Eta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O nego ao branco se unir Gritando numa só razão Eta vida Eta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de cão Vamos junto Eta vida Eta vida de cão E aí? Eta vida Eta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta vida de cão Eta vida de cão Eta vida Eta vida de cão Eta vida de cão Eta vida de cão Eta vida de cão Receba com o meu trabalho Com as minhas canções E nesse momento do show A gente troca uma energia É incrível Na verdade Eu sou muito grato A esse pai maior Desde o momento que eu acordo Que eu tenho A graça de abrir os olhos E a todo mundo que eu amo E que me ama também Vamos lá Gratidão Alô de Pila Muita gente me ajudou Chegar aqui Foi aos trancos e barranhos Que eu consegui Minha família Meus amigos Minha fé A vocês devo tudo Canela russa Eu andava por aí Procurando um anjo bom Pra me ouvir Eu jamais engoli sapo Sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizade Ganhei confiança Esse público amável Me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás Só consigo sentir Gratidão Pela força Que não me deixou desistir Por ter sido escolhido Para essa missão Obrigado meu Deus Por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro Não há dinheiro que paga E não posso esquecer Se eu fugir das orizes Eu perco o meu chão Obrigado meu povo Por fortalecer Beijo no coração Lá da ya da ya lá da ya Lá da ya da ya Gratidão Quem curte o meu som, quem conhece Sabe que eu gosto muito de falar da autoestima Exaltar a mulher Falar de Deus Falar da natureza, falar do sol E essa música é uma música pra você acordar Botar ela, aumentar o volume e deixar tocar bem alto André Renato, meu parceiraço Marquinho Índio Gravada por esse talento chamado Momozinho Cria de relembro e cria lá de casa O dia tava tão lindo, fiz o Marcelo sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida Melhor que a vida não há E se você não se ama é que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade E aí Não pode faltar tempo pra felicidade Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Depois não vai chorar no bloco da saudade E aí, faz o quê? Bate no peito Grita bem alto Abre um sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz E eu mereço ser feliz Felicidade é um direito nosso Simbora Ei, laraiá, ei, laraiá Ei, laraiá, ei, laraiá Ei, laraiá, ei, laraiá O dia tava tão lindo, fiz o Marcelo sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida Melhor que a vida não há Viva a vida Eu quero dizer que primeiramente foi um grande prazer Ter feito essa canção junto com meu parceiro Xander de Pilares e Gilson Bernini Que foi a nossa primeira parceria Gravada pelo Revelação Aí depois tive mais uma honra Muito grande Do Arlindo gravar essa canção Que é o poeta que eu tenho como referência Junto com o Caetano Veloso Que dispensa comentário E nesse dia eu junto com meu parceiro Bernini A gente tomou um porre Foi na gravação do DVD do Arlindo E foi maravilhoso Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu redento Pra ver meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Matar a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Não dá pra separar Eu vou Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Não dá E vamos lá no 90 Essa eu gravei com o Soeto Junto com o meu parceiro Charles André Já não consigo viver mais Longe um do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Levando nessa união O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar E o nosso ninho alvorecer E o meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar Aê Eu acho incrível a gente passar o dia E não se dar conta Que tem uma bola de fogo Brilhando em cima da nossa cabeça Então todo mundo me marca de manhã Quando tá indo pro trabalho Sol é o nosso astro rei É a luz É a luz que é o caminho E o prateado que me mandou Essa melodia Ele surfejava assim E na 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 Falei Pô, você pode estar com cara de sol E eu como já não gosto de falar de sol Aí larguei essa tinta Essa melodia linda Ele adorou também E a gente gravou no Meu segundo CD Quem produziu foi ele Prateado Meu parceiro Meu irmão E a gente fez sol Já laiou Seu brilho me faz renascer Despertou Quem cedo já sai pra vencer Clareou Clareou Abrindo as cortinas do amanhecer Sorriu Seu velho Quando apontar o sol Tem que olhar pro sol E agradecer o sol Que Deus criou É numa manhã de sol O milagre do sol Que se renova a vida A paz O amor Quando apontar o sol Tem que olhar pro sol E agradecer o sol Que Deus criou É numa manhã de sol O milagre do sol Que se renova a vida A paz O amor Jaiô Quando começa esse dom menor na roda de samba Todo mundo já sabe o que vem por aí Essa é mais uma parceria que eu vou levar pra vida toda Delcio Luiz Meu irmão Esse cara me viu lá na Orne Um bom tempo atrás, né? Não vamos falar disso não Falou, quem é esse moleque tocando violão aí? Perguntou pro Delcio, nosso editor Na época ele falou André Renato, tá com uma banda nova aí, pô? Do jeito que eu gosto Tava começando E assim nós tivemos o prazer de se conhecer E marcar pra fazer a primeira Simbora! Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso eu sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E que as nuvens do céu Beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim E o destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amar é bom demais Te amar é bom demais, menina E amei E amei No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Bumbum arrebitado Gostei Perfume importado Amém Já sou teu namorado E amei Ela Me ama No chão Na cama E o nosso amor É de invejar Ela Com ele Não mata a sede Não faz amor Deixa desejar Quando Eu sinto meu corpo carente Ela me liga Fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama Se entrega Todo mundo vê Que eu morro De amores Por ela Pois é Ela é a mulher Da minha vida Faz amor gostoso Diferente Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei Completamente Simbora Ela é a mulher Da minha vida E faz amor gostoso Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei Completamente Eu fiquei muito feliz com essa luz que Deus mandou pra gente Quando a gente acha esse papo aí Que fala de duas vertentes Da verdade Que por mais dura que seja A gente ainda agradece no final E é mentira Que a alma tem que ser pequena demais Que eu fiz com meu parceiraço Marquinho Índio É um camarada que eu vou levar pra vida Um irmão A gente tem vários sucessos E essa é mais uma Eu mereço ser feliz De tantas outras E tava numa virada de chave Do repertório Do Do DVD Do CD Desse cantor maravilhoso Ferrujo E a gente tinha uma reunião Com meu irmão Lincoln Com o Gold Nosso irmão Que era lá na minha sala E ali a gente batia o martelo Que eles queriam Ouvir do André Renato E eu já tinha algumas no disco Mas ainda não tava satisfeito Aí o homem lá de cima Mandou essa luz E a gente fez Pirata e tesoura Amar é tão sagrado Pra quem sabe amar Jamais confunda amor Com se acostumar Tem que pulsar Tem que apostar A todo tempo Pra que o nosso sentimento Possa renovar Hipocrisia é pintar O amor só de fachada Quando chega em casa Casa um vai pro seu lado Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Boa noite Sem beijinho Dorme juntos Separados Tem casal Que expõe tanta foto Na rede Não é de verdade Tem casal Que se ama demais E preserva Sua intimidade Eu ainda acredito Na borda de prata E na borda de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesoura E quando a gente se ilude E a cabeça pira É mentira É mentira E quando a gente se completa Essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré Não tá pra peixe O barco vira É mentira É mentira Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade Amar é tão sagrado Pra quem sabe amar Como certeza A gente como compositor A gente tem vários Coringas na cartola Tem propriamente dita Inspiração Que dá asas pra gente Criar, inventar Imaginar Supor várias situações E tem Aquelas canções Que são de assuntos Verídicos Coisas que realmente Aconteceram Como essa canção do pai Que eu fiz especialmente Pro meu pai E pra quem ama Seu pai também Essa canção Foi uma delas Eu sou de Jorge Uma terça-feira Falei com o meu parceiro Leandro Fábio Que a gente vibra Essa mesma energia Com relação a esse santo aí Falei Meu irmão Bota essa guia No teu pescoço Que a gente vai fazer Um samba pra Jorge Ele falou Já é Partiu lá pra casa E eu já tava Com uma ideia Uma cabeça bonita E a gente tirou onda Nesse samba aí Que me deixa muito feliz É a abertura Do meu show Ainda fui convidado Pra cantar esse samba Com o meu parceiro De pila E a gente saiu Por aí Pelo mundo afora Que é Foi os caminhos abertos Pra essa carreira Dele solo E mais inusitado ainda Foi o Prateado Sendo um camarada É Evangélico Ele que escolheu Essa canção Pra gente cantar junto Então Eu acho que só foi Só energia boa Vamos lá Sou de jovem Sou amante da lua Eu sou filho da rua Nada impede O meu caminhão Fortaleço minha alma No carão da luz Pela manhã Falo com o sol Sou da corrente do bem Não faço mal a ninguém Dessa vida só quero O que é meu Eu quero é mais Cantar meu samba Por aí de novo Ver o sorriso Desse povo Pra mim já valeu Sou energia boa Sou energia boa Tô de corpo fechado Com as armas de Jorge O bom da vida é viver Sou energia boa Eu vou na busca da vitória E o que não presta Eu mando embora Tô de corpo fechado Com as armas de Jorge Que os inimigos Tenham pés e não me alcançam Que os inimigos Tenham mãos e não me peguem E tendo olhos O meu corpo não enxergue No meu caminho O inimigo não se atreve Armas de fogo No meu corpo Não alcançarão Facas e lança No meu corpo Nunca chegarão E até as cordas E correntes Se arrebentem Eu não escondo De ninguém Minha devoção Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Santo querido do povo Que vence nas provas de fogo Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Essa é Pai e Filho Filho e Pai Pessoa que é feliz assim Não quer deixar de ser por nada Eu sei viver com pouca grana Sem status, pouco luxo Sem internet, celular Sem pão francês Meu idioma é português Com muito orgulho Um brasileiro Viajo o mundo Mesmo sem falar inglês Eu não sei viver sem ela Não sei viver sem ela Eu assumo totalmente Que eu não sei Eu não sei viver sem ela Não sei viver sem ela Eu assumo totalmente Que eu não sei Eu sei viver sem futebol Meu violão sem ré, sem sol Eu sei viver sem ir à praia No verão Eu sobrevivo a tanta coisa Mas viver sem essa moça É como separar o samba E a percussão Eu não sei viver sem ela Não sei viver sem ela Eu assumo totalmente Que eu não sei Eu não sei viver sem ela Não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante Sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa Se o assunto é amor Vale a pena tentar Tudo pra viver feliz Tudo pra viver feliz Quem pensou, quem encontrou Se entregou sem pensar Foi só mais um aprendiz Foi só mais um aprendiz Todo mundo sonhando A procura do seu bem querer Tem anúncio nos classificados E até na TV E quem disse que o encontro do amor é assim O amor é destino a uma trilha sem fim Quer saber, pede a Deus Que ele explica tim-tim por tim-tim E quem disse que o encontro do amor é assim O amor é destino a uma trilha sem fim Quer saber, pede a Deus Que ele explica tim-tim por tim-tim Quem já tem um amor Quem já tem um amor Levante as mãos e mostra que é feliz Quem não tem um amor Pra que negar no fundo sempre quis Quem perdeu o amor Quer razão pra voltar e do amor não esquece O verdadeiro amor é um presente e só ganha Quem merece Quem já tem um amor Levante as mãos e mostra que é feliz Quem não tem um amor Pra que negar no fundo sempre quis Quem perdeu o amor Quer razão pra voltar e do amor não esquece O verdadeiro amor é um presente e só ganha Quem merece E já que é homenagem ao dia dos pais Já falei do meu pai, seria não? Já falei de Deus Sou pai maior Já falei de São Jorge Agora vou falar do meu, né? Particular que é da cabeça Salve, chamo Acho que o meu parceiro Paulo Henrique O meu peito O meu peito é cruzado com machado Acho bom tomar cuidado Se você é traidor Traidor O meu peito é forte que nem Jequitibar É madeira de primeira Quero ver você rachar O meu peito O meu peito é cruzado com machado Acho bom tomar cuidado Se você é traidor Traidor O meu peito é forte que nem Jequitibar É madeira de primeira Quero ver você rachar E vai ter que bater E vai ter que pedir Agu E vai ter que bater Cabeça Estourar uma cerveja pra Xangu E vai ter que bater E vai ter que pedir E vai ter que pedir E vai ter que bater Cabeça Estourar uma cerveja pra Xangu Pra pisar lá na pedreira Tem que ter muita hombridade Pra subir lá na pedreira Tem que ser filho de verdade Pra pisar lá na pedreira Tem que ter honestidade Pra subir lá na pedreira Tem que ser filho de verdade E vai ter que bater E vai ter que pedir Agu E vai ter que bater Cabeça Estourar uma cerveja pra Xangu E vai ter que bater E vai ter que pedir Agu E vai ter que bater Cabeça Estourar uma cerveja Pra Xangu Caô Caô E vai ter que bater